O tema hoje será sobre a gluteoplastia. Por que a gente fala gluteoplastia? Porque o aumento, o embelezamento do glúteo pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito com a cirurgia tradicional, que você tem um corte, tem uma cicatriz. Geralmente, quando o glúteo é flácido, tem uma queda, você faz uma elevação, trata uma pitose, como se fosse a pitose de um seio. Isso geralmente é feito com pessoas que emagreceram muito ou que pelo processo de envelhecimento tem uma queda realmente do glúteo. Outra opção, bem segura, bem interessante, é a próstata de glúteo. A próstata de glúteo vai dar um volume maior no glúteo. Então, quem tem um glúteo pequeno, mas não tem nenhuma queda, não tem nenhuma depressão, não tem nenhuma irregularidade, simplesmente precisa aumentar. É a mesma situação da pessoa que tem um peito muito pequeno. Então, você coloca uma próstata, estuda o tamanho, o formato, e você tem um glúteo redondo, firme, e é bem interessante a opção de colocar uma próstata de glúteo nesses casos. E outra coisa que se pode fazer também é um enxerto de glúteo. Você coloca gordura, geralmente retirada de uma lipoaspiração de algum local e transplanta dali para aquele local. Isso aí ficou muito famoso nos Estados Unidos, eles chamam de o bumbum brasileiro. Então, o bumbum brasileiro, que é procurado pelas americanas, é exatamente isso. Se tira gordura, se coloca no glúteo esse enxerto de gordura, claro que uma parte vai ser absorvida, outra parte vai ficar, e a parte que fica se comporta como a gordura normal do seu organismo. Se você engorda, ela aumenta, se você emagrece, ela diminui, mas ela permanece ali depois do enxerto ter tido a sua pega. E uma coisa interessante é que às vezes se faz uma associação de duas técnicas para você potencializar isso aqui. Então, você coloca o enxerto no glúteo e em algum local que tem uma depressão, geralmente na lateral, onde tem algum excesso na cintura, você retira aquele excesso da cintura, preenche a lateral e consegue deixar o glúteo mais arredondado associando a próstata com o transplante de gordura. Também é uma opção bem interessante. Agora, é uma cirurgia que é cheia ainda de tabus, cheia de mitos, que é importante a pessoa se esclarecer, perguntar como é que funciona sobre pós-operatório, porque muita coisa que era verdade hoje em dia já evoluiu, já é bem diferente.